TV Vaquejada, a imagem do nosso esporte Vitor apresenta A premiação é de 30 mil, informou o Valdibert para o campeão dos campeões A categoria aspirante, eles querem deixar aqui, tem a proposta de ficar 9 mil no primeiro e vagas iguais de 1.500 reais 9 mil na cabeça e vagas de 1.500 reais Um total de 30 mil Todos é de acordo, alguém contra isso e manifesta, ok? Bora, vamos lá, vamos lá, pode vir, vamos ter papel, é eternal, vai, bonitinho, que eu venho aí, vamos lá, abrindo a rodada, vem ele Vambora, 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 sem acordo, sem acordo, sem acordo Sem negociação, viu? Bora, mas vai pra cá, tá pronto, adianta, aperta, ganca, escutina, vem ele chegando, capadeiro Bora, vamos lá, vai, pode vir agora, Bruno Braga, vem aí, Miss, só o Nascente, a pista, agora vem ele Já o Turizão, o Boi, partiu, já desce, o Bruno Braga, vai descendo Aqui é na ponta do protetor, passa a volta, já desce ele Ranjo bem, aqui é a vaque, já dele, palma, força, é a Bahia, Miss, só o Nascente Bruno Braga, o Cavaleiro, segura Aí é Blaise Eternal, uma dupla volta, vem na pista, Léo Cunha Lima chegando, vem ele, vem Nova Cruz Aí é o Rio Grande do Norte, a dupla volta, é o Parque de Oste da Cunha Lima Ademão Blaise Eternal, uma dupla, trabalha, vai partir, já desce, vai no boi, Léo Cunha Lima descendo Parque de Oste da Cunha Lima, Nova Cruz, aqui pelo Rio Grande do Norte, a dupla, vai no boi, já desce o Léo Ademão Blaise Eternal, já desce o Cavaleiro, chama na mão direita, o Boi, peso no braço e foi ao chão E vem a grã-pula, gente roxa, o William Carvalho, vem um rei relariando Bora mais, volta pra cá, tá pronta, aperta a grã-pula, gente roxa, entra na pista, vem um William Carvalho Alô, Marcelo Porta, em seguida pra vir, bandido, sucesso, vai subindo Vai na boi O William Carvalho, já desce a dupla, trabalha, vai no boi, rei relariando Deus do ímpus, eu vi o vancho, aí tá, pipoca do Ceará, a grã-pula, gente roxa Vai o William Carvalho, o Cavaleiro, vem, Marcelo chegando O William descendo, chama na mão direita, pesou no braço e foi embora Bruno Valentim, Júlia Solano, José Júnior, Carnaúba, mole, mole Maravil Aí desce a dupla, Raulzinho, que vai no boi, passou a Marcelo Porto, vai descendo Animal Bandido, sucesso, desce a fase, ainda vem com o Rás Novos, equipe do Rio Grande do Norte Bandido, sucesso, é Marcelo Porto, o Cavaleiro, segura Maravil Animal Júlia Solano, que vem um desfile de jantorismo, vai partir o trabalho, vai no boi Morte, que vai no estereiro, Júlia Solano, Bruno Valentim, descendo, vem José Júnior Vai Bruno Valentim, chama na mão direita, o boi foi embora Vai lá, queimando o boi Aí, Antônio Barulho, já desce a dupla, vai no boi, Cássio Tavares, que vai enlareando Parque RT de queimadas em a Paraíba, desce o Antônio Barulho Vai na Sabrina Rádio, Antônio Barulho, já desce a Sabrina Rádio, Antônio Barulho Vale o boi Tá barulho de gado E a Ternálise, e o Codeste, a dupla, a Trapesa, vamos lá, vai pra cá, do centro, a dupla, chegando, vem ele Autoriza o boi, partiu o trabalho, vai no boi, descendo Alex Vasconcelos, que desce a dupla, vai no boi, E a Ternálise, e o Codeste Ranjo, Dona Dinara, Lucas Borba, cada barulho E a Ternálise, e o Codeste, Alex Vasconcelos, vai ele Branca na mão direita, o boi, pesou no braço, rompeu Dificultou, acreditou, Alex Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Bruno Pesão, que eu vi um desfile, apertar, agora sim, tudo ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Alemão, Leandertinho Alemão, Leandertinho, Descendo, Trabalha, já desce o Bruno Pesão, Flávio, de quem, quem vai com ele Aí é Pesão, Caminhões, é Natal do Rio Grande do Norte, a dupla, vai no boi, Leandertinho Bruno Pesão, vai, Bruno Pesão, Descendo, Cavaleiro, Segundo E a Ternálise, vai, Bonitinho, vem ele, Walter, Papel, que vem aí Arena, Jampas, João Pessoa, na Paraíba, Manel de Aleno, vem do estereiro Aí é Walter, Papel, que desce o Bruno Pesão, trabalho, vai, Batinho, vai, Manel de Aleno, vai do estereiro Bora, Major, Bora, Major, Manel de Aleno, vai, Manel de Aleno, já desce de trabalho, Manel de Aleno, passou a Walter, Papel Ele montou, Eternal, vai, Bonitinho, Arena, Jampas, João Pessoa, na Paraíba Eternal, vai, Bonitinho, Walter, Papel Aí, Doutor, Papel, Cavaleiro, segura Vem, José Júnior, Carnaúba, agora, vem no mole, mole, Parque Nossa Senhora de Fátima Vem, São Beto, da Paraíba, Terra da Rede Campeão dos Campeões, categoria aspirante, o Campeonato Nacional, Portal, Vaquejara José Júnior, Carnaúba, chegando para ele, vem no mole, mole, lá, e vem ele Aí, o boy, partidou, tá trabalhando, vai obedecendo Parque Nossa Senhora de Fátima, equipe de São Beto, da Paraíba, Terra da Rede Em nome da Sérgio, vem de Império, vai o mole, mole José Júnior, Carnaúba, o Cavaleiro, é para fazer, vale Vem na pista, o Helder Silva é roxo, agora, pode vir o Neto de Dário Aí, vem ele, pode vir o Jael O Helder Silva é roxo, a dupla volta, ele vem na Fátima, vem na Saperna, paraíba Neto de Dário, já desce, o Helder Silva é roxo Neto de Dário, trabalha, o Helder Silva é roxo Aí, vem Felipe Alves Neto descendo, o Cavaleiro segura Cleiton Ferro, Daniel Gonçalves, o Adjaius, o André de Paiva, Pantera Toro Daniel Farias, Trovoada Toro Ademão, Silvestre, Torpe Especial, desce a dupla, a trabalha, o Wesley Calencar Grupo Marlene Alencar, de Galante, a Paraíba Silvestre, Torpe Especial, é um Wesley descendo, o Cavaleiro segura Manso na mão, menino O Playboy Ruxo descendo, já desce, o Cleiton Ferro, o Vânibu e Fazenda, Celta Ferro, Minador do Negrão, Malagô Cleiton Ferro descendo, na ponta do Protetor, o Cleiton segura Nossa Senhora do Céu Espírito de Off, Cat Braga, vem Felipe Alves agora chegando Vem ele, vambora, Fada Beruíno, vem na Grevão Soni Nunes, o Cavaleiro, já desce, João Filho Timóteo, que vai desterindo Aí é Grupo Corpo, em Guadu do Ceará, Fada Beruíno Soni Nunes, Fada Beruíno, segura Ai, 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 menino Aí vem fechando a rodada, Espiritinho Off, Cat Braga Felipe Alves agora Já autorizou, Felipe Alves descendo Óticas pontual, pontual, vante, Campina Grande, a Paraíba, Espiritinho Off, Cat Braga Aí o Felipe, o Cavaleiro, segura Valeu, boi Oxê Atenção Esse resultado aí, Donato, pra gente Cinco dúvidas fizeram valer na rodada, tem boi em recurso? Dois Vamos aguardar, tem dois boi em recurso Valeu, o Zé, é assim, Donato? Ok Cinco dúvidas fizeram valer na rodada, disputa final, campeão dos campeões, categoria aspirante E tem dois boi em julgamento, vamos aguardar Blinze Eternal, Leo Cunha-Limann, Bandido Sucesso, Marcelo Porto, Sabrina Red, Antônio Barulho, Espiritinho Off, Cat Braga, Felipe Alves, Silvio Storm Special, o SDHNK Jefferson Pois não, Padre? A senha dois, Bruno Braga, o rebote também foi zero Ok A vinte e seis, Cleto Ferro, o gol é zero Cleto Ferro, o gol foi zero Ok, os dois que estavam em recurso, permaneceu o restante, permaneceu zero Bora pra mais uma rodada, quem abre a rodada é Blinze Eternal, o Leo Cunha-Limann É valendo trinta mil Informou a Vaidebet Informou a Vaidebet Tá tudo ok, vamos lá Bora Dez do primeiro e vaga de cinco, todo mundo com torino É nós Marcelo, tá tudo certo, agora garoto chega pra cá Marcelo Porto agora Antônio, seu trabalho, vai controlando, vem aí Na ponta do protetor, passou a falta sensacional, vai com tudo agora Tá com você pra fazer valer, segura garoto, segura Antônio Barulho Antônio Barulho É o Antônio Barulho, quem quiser apresentar, passou a falta sensacional, vai com tudo pra fazer valer Põe tesouro no braço e foi embora Felipe Alves, agora de Danilo e Dom Givão, Espiritinho Off, Cat Braga Vem Felipe Alves, a pista, agora vem ele O Sdnk, pra vir em seguida, seu Vistorme Especial Blizzeternal, Leo Cunha-Limann Um boi tira no pé, o outro botando a mão pra frente Agora, altoreçor Aí vem ele, aí vem ele Valendo o título de campeão dos campeões Porto Tavaquejada Passou a falta, vai com tudo agora É pra fazer valer, segura Valeu, boi Valeu, boi É o Cunha-Limann chegando Prefeito, ó Conectado com a gente, o Guila Galdino, o Guilherme Galdino Tá logo que se apresenta, tá tudo certo A pista liberada, já o trezou, já vem pra cá Vambora, tá tudo certo, aí vem ele Vem Na ponta do protetor, passou a falta sensacional Valeu o show, valeu o show, valeu o show Agora, vai com tudo E é pra fazer valer, garoto Boi, pesou no braço e foi embora Até o momento, quatro duplas vão correndo Três erraram Apenas o Wesley Galdino, o Silveston, o Especial fizeram valer E o Felipe Alves vem agora fechando a rodada pra empatar tudo O melhor cavalo e o terceiro, o melhor vaqueiro Vem aí, Felipe Já o trezou, já o trezou Ano passado, vem agora Na ponta do protetor, passou a falta Vem com tudo agora Vem com você Solta a potência pra fazer valer Segura Zero Atenção, ó Com esse resultado aí, compadre Apenas um Tem um boi de TV Tem um boi de julgamento aí, compadre O Wesley Galencar fez valer no Silveston Especial Boi em recurso aí, bom em julgamento do Felipe Alves, do Spirit of Cat Brian Vamos aguardar o julgamento Yes Pois não, compadre É, Felipe Alves Foi zero Ok E esse resultado, o grande campeão Da disputa final Categoria aspirante Campeão dos campeões O cavaleiro Wesley Galencar Silveston Especial Grupo Marlene Galencar De galante Na Paraíba Vamos trazer agora O campeão dos campeões Da pista Nesse momento Chega pra cá Agora o meu DJ Aí Vem eles Que fez bonito Agora 100% de aproveitamento Vão subir ao pódio Pra levantar o título E eu quero uma salva de palma Agora aí Wesley Alves Wesley Alencar e Jackson Nunes Wesley Alencar e Jackson Nunes Vem pra cá Vai de perto Vai de perto Vai de perto Traz o checão aí Vai de perto Vem pra cá Wesley Alencar Vem também Vem também a equipe Aqui do Wesley Pode vir pra cá Também Tratador Equipe Família Pai Mãe Filho Irmão Chega todo mundo Pra cá Menino Isso é momento De alegria Momento de comemoração Isso é um produto Especial Silver É o Silver Stone Especial Parabéns Que alegria Chegar aqui Nesse campeonato Tão importante Muitos Tentaram Mas só você Teve aí a graça de Deus De chegar nessa grande final E conquistar esse título Aqui de campeão dos campeões Parabéns Obrigado meu amigo Boa noite aí a todos aí Quero agradecer primeiramente a Deus Se não fosse por ele E a gente não estaria aqui Toda honra e toda glória Agradar o senhor Que não é meu É dele Quero agradecer aí A toda minha família Minha mulher Meu filho Meu pai Meu irmão Todo mundo que está em casa aí Graças a Deus aí Estou sendo por mim Orando aí Muito aí Agradecer aqui A minha amiga Aqui Jackson Nunes Que tirou pra mim A Wedi Uma grande contribuição Ele vem pra raquejada Ele vem sem tratador Ele vem no reboque E ele para perto de nós Ele fica no caminho Mais nós Dá todo apoio a ele E enfim É um batalhador E Deus sabe de tudo Deus dá quem merece Ele mereceu hoje E ele levou a melhor Obrigado a todos Valeu Valeu Jackson Valeu Parabéns Parabéns Traz aqui o cheque Vem de Beto Vem Júnior Diz Vocês estão lembrados Quando eu estava lá No camarote com vocês Ainda há pouco Eu dizia o que a vocês O menino que tinha Uma grande chance De ser campeão Era esse daqui Está aí Confirmado Campeão dos campeões